Tem melhor maneira, fala pra mim, tem melhor maneira de começar o ano novo com a casa inteira reformada, com móveis maravilhosos, com toda a qualidade que você merece? Gente, Comoditar, móveis planejados, com certeza você vai encontrar diversas opções para deixar a sua casa linda, né Ana? Opa, com certeza, e é como ele disse, não tem melhor maneira, comece o ano com tudo novo. É verdade. Vem aqui na Comoditar, traz o teu projeto, ou se não nós temos condições aqui de oferecer alguma coisa em relação ao que vocês têm, em termos de casa, apartamento, empreendimentos novos que está cheio aí na cidade, né? Então vocês têm desde MRV até esses condomínios grandes que estão aqui na cidade, né? Enfim, acabamos de sair de uma empreitada maravilhosa com o Village Art Decor, foi um excelente trabalho, muito sucesso, muitas visitas. E a gente quer convidar vocês para virem até aqui, conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa equipe de trabalho, enfim. Excelente. O pessoal vai gostar demais. Vai, vai, com certeza. Lembrando que trabalhamos com MDF, material de primeira linha, então a gente convida vocês para conhecerem as novas cores, temos novas cores aí para estar apresentando para vocês, ok? Com certeza você vai gostar demais, você já viu que a Ana é uma pessoa super bacana, você vai adorar conhecê-la pessoalmente. A gente vem para cá, vem tomar um café, uma água, você vai amar. Vem para cá com o seu projeto, como ela falou também, ou de repente para você que tem aquele empreendimento, como ela falou também, da MRV, tem projetos sensacionais para você. Opa! Endereço e telefone é? Avenida Rio das Pedras, 1046. O telefone? 3377-2261. Vem correndo para comoditar móveis planejados.